Música Galera, dia 7 de outubro, imperdível, grande aulão, matemática, física, química, biologia, com a equipe toda. Nem tá chegando, não dá aquele gás, conto com você nesse dia, valeu? Pois é pessoal, vamos lá, espero todos vocês. Eu falo aqui em nome da equipe de biologia, estamos trabalhando pra fazer um aulão imperdível, né? Vamos trabalhar temas aí referentes a meio ambiente e sustentabilidade, muito recorrente nas provas do Enem. Espero todos lá, grande abraço. Pessoal, dia 7 vai ter um aulão fantástico, estamos aqui eu e o Mohamed Filgueira, convidando vocês e sua presença será indispensável, vamos detonar. É isso aí, já que tinha aqui a prazer do Andrézinho, então dia 7 estaremos lá, com o tema meio ambiente e sustentabilidade. Conto com a gente, vai ser um prazer receber o Lula. Não, 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 não.